Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar plantando bulbos de tulipas. Tenho aqui essa dobrada, Blazing Flames, acho que é essa amarelada aqui. E tem essa vinho, cor vinho aqui, que eu acredito que seja essa melange. São 50 bulbos. Ups, caí no aqui. Tenho também essa combinação de duas cores aqui. É a Pink Impression e a Red Impression. Tenho também, esses bulbos aqui, são bulbos que eu plantei o ano passado, que eu acabei guardando para plantar agora. Quando a floração acaba, a gente deixa as tulipas, enquanto as folhas ainda estão verdes, porque os bulbos ainda são nutridos através das folhas. E quando as folhas começam a amarelar, aí pode remover os bulbos e pode guardar para o ano seguinte. Então, esses bulbos aqui, eu vou estar plantando em vasos. Eu gosto de plantar no chão também, mas eu não comprei o suficiente esse ano. Eu fiquei aguardando o lugar que eu compro, para ver se chegava mais variedades, mais cores. Acabou que eles não colocaram a segunda remessa. E eu acabei comprando só essas duas sacolas aqui. E quem sabe, o ano que vem, eu faça um canteiro de tulipas, do jeito que eu gosto. Essas aqui, eu vou plantar somente as maiores, porque as menorzinhas não compensa plantar, porque elas não florescem, elas saem somente folhas, então é só para ocupar espaço. E tem cores variadas aqui. Vou abrir esse aqui primeiro, para me mostrar para vocês a diferença de tamanho de bulbos, dessas que eu comprei agora, com essas que eu vou replantar. Então, esse aqui é um bulbo inteiro, agora pegando um desse aqui, por exemplo, ele já é menor, ele é bem menor, e o que acontece é que os bulbos, eles vão se dividindo. E quanto menor os bulbos, menos a chance de floração. Então, isso que eu vou fazer, eu vou separar e eu vou plantar só os maiores. Olha aí, esse aqui era um bulbo, olha, olha quantos bulbos saíram aqui. Olha isso, nem compensa plantar, olha que pequeno esse. Colocar esses aqui de volta. Bom, agora eu vou fazer o mesmo com o restante. Acho que eu vou até sentar aqui. Agora eu vou fazer o mesmo com o restante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito lindo. Olha que perfeição. Sinal certinho da divisão, ó, do bobo novo com o bobo velho. Vou colocar esse resto aqui pra jogar fora. Vou jogar na lata de lixo ali. Ou melhor, acho que eu vou jogar ali no meu canteiro ali, né? Devolver pra terra, né? Olha quantos bubos. Seis... Ai, esses aqui estão pequenos. Nem vou plantar. Ok. Seis, nove, doze, quinze, dezoito, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Vinte e sete. Trinta. Trinta e três. Trinta e seis. Ai, deixa esse. Vou deixar. Trinta e seis. Trinta e nove. Trinta e nove, ó. Vou pôr esses aqui também. Vamos ver o que vai dar. Vou remover um pouco de terra. Vou plantar eles em quinze centímetros de profundidade. Vou remover a terra aqui com essa pá. Vou colocar no vaso que está aqui do meu lado. Em seguida, eu cubro eles com a mesma terra. Eu sempre reutilizo substrato pra plantar minhas tulipas. Sem enriquecer o substrato. Eu não adiciono nem esterco, nada. E sempre deu certo. Só é importante, se for plantar em vaso... Vixe, peraí, o celular está fazendo barulho. Peraí. Só é muito importante, se for plantar em vaso, ter certeza que a terra é própria para vaso, porque é importantíssimo que o substrato seja bem drenado. Vou até sentar aqui. Acho que eu posso tirar mais um pouco. Ai, desculpa aí, gente. Vou tirar mais um pouco aqui de terra. Porque... Eu tirei uns dez centímetros somente. Prontinho. Agora, começar de novo. E a pontinha tem que ser pra cima, assim, ó. Acho que eu vou ter que plantar essas outras aqui em outro lugar. Eu vou pegar nas outras. E agora eu volto e rego ela o suficiente, que eu tenha certeza que a água escorreu embaixo do vaso. Então, vamos aqui, vou nessa aqui agora. Pronto. Travar elas assim. Vou plantar quinze bulbos em cada um desses vasos aqui. Então, sendo cinquenta bulbos de cada sacola, então sobrarão vinte bulbos de cada sacola para eu implantar nos vasos menores que estão ali na frente, que serão dez em cada dos vasos menores. Eu fiz o mesmo processo que eu fiz lá no anterior. Vamos lá. Vou intercalar as cores, vou colocar 15 em cada vaso, intercalando as duas cores. Aqui eu estou começando com aquela dobrada. Olha só, esse aqui parece que já se dividiu, olha, esse aqui está duvidoso. Aqui eu estou começando. Aqui está a raiz da árvore já. Aqui está a raiz da árvore. Aqui está a raiz da árvore. Oh, é um elk. A worm? Put it back, put it back. A water. o 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 dia seguinte o 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 árvore, então isso levou bastante tempo, mas finalmente estão plantados, agora falta somente faltam somente esses bulbos menores que eu deixei aqui na mesa aqui está o vaso que eu plantei ontem, olha como ele está tem até uma batatinha de dada aqui que quebrou dos pés que eu removi então vou fazer isso agora E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente, todos os bulbos plantados já, essa dobrada floresce no final da primavera e a altura dela alcança até 45 centímetros, essa aqui floresce no meio da primavera e sua altura alcança até 51 centímetros. Essas foram as que eu plantei nos vasos lá atrás, que eu vou mostrar melhor para vocês como que os vasos ficaram hoje, que ontem estava de noite, não deu para ver direito, e essas que eu plantei nesses dois vasos aqui, são as do ano passado, aliás, que eu colhi esse ano, plantei no ano passado, e que estão mixas com essa vermelha, que é uma dessas aqui, que é dessa vermelha que eu plantei aqui de novo esse ano. Então, todo ano eu planto dessa variedade aqui, e a outra variedade que está mixa com ela, nesses dois vasos aqui, eu não tenho a embalagem aqui, eu não lembro o nome dela também, mas aqui no meu canal tem, desde quando eu plantei até quando eu colhi elas, são muito lindas também. Mas então, gente, é comum o pessoal plantar os bubos das tulipas e fazer adubação, com uma adubação própria para bubos. Eu não faço isso todo ano, como eu já falei, eu cultivo as tulipas já. Os bubos das tulipas, eles já são nutridos o suficiente, né? Por isso que é importante esperar o processo de começar, após a colheita das flores, é importante esperar o processo de começar a amarelar as folhas para poder remover, porque os bubos são nutridos através, nesse período aí, através das folhas. Então, assim, eu nunca, nunca adubei, até quero fazer o teste para ver se eu, deve fazer diferença, né? Imagino que sim, porque o pessoal, né, eles fazem. Mas eu sempre faço assim, estou sempre satisfeito com o resultado. E vocês viram, eu nem enriqueci o substrato aí, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou os vasos lá atrás. Aqui estão os vasos grandes. Vejo a hora de ver esses bubos brotando. Aqui estão os vasos menores. Eu sempre dou preferência de cultivar em vasos, porque depois eu posso mover esses vasos para outros lugares. Também, um dos motivos que eu gosto de cultivar em vasos, porque, como vocês viram, né, dá bastante raízes aí dessa árvore. Tem a árvore aqui, né, no meio do quintal aqui, que ela sempre dá muitas raízes. Então, é mais fácil para poder... Então, assim, é mais fácil para poder remover. Inclusive, esse é um dos motivos que eu mantenho esses vasos aí inseridos no chão. Inseridos porque eu acho que dá uma visualização melhor para o quintal. E também, e faz até um contraste legal também com a grama. Agora, a grama está feinha, né, por causa da época. Não sei se já entramos no inverno ou se estamos no finalzinho do outono, não chequei ainda. Está bem no início agora de dezembro. Mas também pela questão que esses vasos aí, eles são a cor preta, né. Então, a cor preta sempre esquenta bastante. Então, na época de calor, eu acho que é mais vantagem manter eles inseridos aí. Mas outro ponto que eu mantenho eles dentro, aí, inseridos no chão aí, é pela questão que no fundo desses vasos aí, tem uma camada aí de um material que eu acredito que é de construção, de alguma construção que foi feita nessa casa aqui há muito tempo atrás. Então, esse é um dos motivos. E também porque esse aí é o único lugar, é o segundo lugar que eu tenho que bate mais tempo de sol. Então, eu uso esses vasos aí para plantar meus pés de tomate. Os grandes lá de trás, eu planto giló. Tem dois grandes lá atrás. Um médio, à frente dos dois grandes, eu planto meus pés de giló lá. E nos dar frente, nessa carreira, eu planto os pés de tomate. Mas agora, nessa época, eu planto os bulbos de tulipas, né. Eu fiz assim no ano passado, que colhi esse ano, né. E esse ano é o segundo ano que eu estou fazendo aí, nessa linha aí. Mas eu sempre cultivei tulipas em vasos também, em canteiros. Mas é isso, então, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês.